Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, que teu dia tenha sido abençoado e que tua noite, assim como a tua quinta-feira, seja abençoadíssima, certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo, espero que você esteja muitíssimo bem. Vamos lá para a nossa análise diária. Meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos para agendamentos de aula, lista de transmissão, imersão técnica, entre em contato pelo número na sua tela. Disclaimer, todas as análises têm cunho totalmente educacional, não devem ser sigues replicadas automáticos como base, tudo bem? Para quem não conhece a estrutura do trabalho, fluxo ativos internacionais, índices brasileiros, Blue Chip, 10 mais IBOV, 10 menos, 5 mais Small, 5 menos, tabela no alvo. Entre no grupo da Telegram, link aqui na descrição e entre no grupo de operações também. Estudos de mercado financeiro, professor Luciano, hoje nós brilhamos, muita operação que teve aí ao longo do dia, eu fui postando lá e no final do dia só foi dando check e check em todo mundo, sensacional, sensacional. Bom, sem mais, bora para o gráfico. Pessoal, começando então pelo fluxo. Bom, gringo ontem, bem como a gente comentou, realmente vendeu forte, reduziu a mão em 19 mil contratos e no mercado à vista eles compraram no dia 29 500 milhões, ok? No mercado de dólar e mercado de juros, como que rolou o movimento deles? No dólar, no dia 30, eles simplesmente zeraram a mão, simplesmente zeraram, tá? E na taxa de juros, nós tivemos aí uma leve compra por parte deles também. No mercado lá de fora, pessoal, o dólar, o dólar está em cima de uma LTA, se tiver que ter reação é amanhã, caso contrário, ele vai dar toda a pinta de que tem espaço para cair mais, buscar a média de 21, coisa e tal. EWZ, EWZ teve uma reação bonita hoje, diga-se de passagem, andou bem, né? Se encontrou ali, virou a média para cima, inclusive, tem a 21 por cima, vamos ver como vai ser amanhã. Ambev, rompeu as duas médias. Bradesco, nada, ainda paradinho ali na 9 e no fundo anterior. Itaú, teve um movimento mais forte, subindo 4,48%, bonito o movimento, inclusive, nos 60 minutos deve ter dado um baita de um fundo duplo. PBR Petrobras, bateu na 21 e cedeu. Vale, bateu na 9 e cedeu. Nasdaq, continua firme e forte. É aquilo que a gente comentou, pessoal. Enquanto não fizer uma estrutura abaixo da 21, é mercado totalmente autista e está tudo certo. E já está ali fazendo máximo fechamento na Nasdaq, é touro de ouro. SP500, SP500 está lá de novo no 130 e tomou choque quando chegou lá. O Dow Jones bateu na média de 21 e fechou na mínima, inclusive. O único dos três índices que fechou mal. Provavelmente puxado muito pelas empresas de aviação. O fato da Boeing lá na Europa está bem complicado. Russell caindo 0,97%. Isso chama atenção. As pequenas e médias empresas caem nos Estados Unidos. O VIX caindo 6%, já perdeu fundos anteriores ali e já fechou esse gap que estava aberto aqui. E o K100 FTSE está ali se segurando como pode. Tem uma LTA qualquer aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Tem uma LTA aqui. Aqui o mercado está tentando se segurar como pode nela. E aí vamos ver se de fato como o mercado vai trabalhar nessa região ali. Ok? Beleza. DAX. DAX, queda de 0,40. Nada, está de lado. Xangai Compos alto de 1,30. Rompeu aquela LTB lá. E meu, está com um cara que vai no 30,46. O índice emergente. O índice emergente bateu na média de 200 de novo e tomou choque de novo. DXY, queda de 0,24. Bateu na média de 21 período de baixo para cima. Agora como suporte. CRUDE, tipo WTI. Está de ladinho. Nada. CRUDE, tipo Brent. Teve uma boa reação. Mandou bem, por sinal. E agora vamos ver como é que o ativo vai se situar ao longo dos próximos pregões. O ouro, alta de 0,8. Na verdade, ele teve queda. Queda de 1,14. Está brigando ali naquela região de resistência, né pessoal? Normal. CRUDE, tipo Alibaba. Alibaba se segurou naquela LTA e está mostrando reação. NVIDIA, está brigando ali para romper aquela resistência. Intel. TWIZERS. Goldman Sachs. Bateu na média de 9 e arrefeceu. Por enquanto é só correção. JP Morgan. Eden e JP Morgan fechando na mínima, hein pessoal? Feio pra caramba. Cadê? O que mais que eu preciso? Vamos lá. Então, falando agora do nosso mercado, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Ih, Bovespa. Deixa eu mudar. Está tudo... Ih, rapaz. Não arrumei as coisas antes de conversar o vídeo. Coisa feia. Gráfico diário. Gráfico de 60. E está aqui. IBOV. Bom, vamos lá. Bovespa de lado. Mesma coisa de sempre. Nada pra fazer. No gráfico diário, fez aí uns movimentos intraday e nada. Está de lado. É fato que sim, está no movimento altista. É muito positivo que fechou acima desse ponto de resistência. Não, não fechou não. Fechou cravado nele. Fechou cravado nele. Amanhã, realmente, vai ser um dia interessante aí pra sentir o movimento do mercado. Bova 11. Bova 11. Nada. Mesma coisa do IBOV. Bovespa. Cadê meus outros índices aqui? Está aqui. Icon. Alta de 1,55. Olha lá. Máximo fechamento, hein? Olho no setor de comércio. Iex. Bateu lá na resistência. Terceira vez e toma choque. Iex. Alta de 0,35. Rompeu convictamente aquela região de resistência aqui. E é um breakout, né? É um breakout ali. Vamos ver como é que o ativo vai se situar aí nos próximos dias. O IF inicial está de 2%. Parece um monte de hot dog aqui, né? Cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai. Está um trem esquisito. E a média de 21 encostou, né? Se tiver que fazer power breakout é a partir de amanhã. A partir de amanhã já. E match. E match está de ladinho. Nada para fazer. Imobe. Imobe. Bonito o movimento do Imobe. Deu aquele PCzão lá e veio bonito. Bonito mesmo. E se romper, ele fechou acima da média de 200. Ponto bem relevante aí. Se romper esse 1.025 aí, deve andar forte. Small caps. 2,38 de alta. Também, se romper aquele topo ali anterior, fica bonito. E vamos ver se ele tem espaço para ir mais. Utilities, 1,69 de alta. Batendo a resistência. E vamos ver. Se romper ali, tem espaço para andar mais. Agora falando do nosso dólar. 2,5 de queda no dólar, hein? 2,5 de queda no dólar. Virou a média para baixo. Se romper a mínima é venda? Sim. Tá? E aí, vamos olhar aqui o que nós temos de relevante no nosso dólar. Bom, nós temos aqui o ativo perdendo essa LTA. Amanhã, se romper essa mínima aqui, ele confirma essa perda, tá? Se perder essa mínima, ele confirma essa perda. Então, fica de olho nessa região do dólar aí. E no gráfico diário, a gente comentou, comentei lá no grupo do Telegram. Tá aqui o link da descrição. Que o mercado tinha feito esse 3 montanhas aqui. De fato, veio abaixo e foi lindo o movimento. Lindo. No gráfico de 30 aqui, foi espetacular. Tá até marcado aqui no mini dólar. Olha lá, bonitinho aqui. Topo, fundo, topo, rompeu, veio, papapá, veio buscar todos os avos. Coisa de livro, rapaz. Coisa de livro. E tem espaço para mais? Tem, 2,4,5 tá lá. Esse trade aí, eu falei, né? Que a entrada boa seria a partir do 401. Deu esse gift aqui. Cara, aqui deu 36 pontos. E 75 pontos. E quem foi mais arrojado e entrou na entrada aqui, chegou a pegar 100 pontos aí. Belíssimo movimento. Espetáculo. Espetáculo. Tá? E o índice futuro? 1,21 de alta. Tá de ladinho ali. As três médias se encontrando. Você tá com cara de que não duvido dar uma agulhada aí não, hein, pessoal? Quem conhece aí o setup do Didi sabe aí das agulhadas. Não duvido de dar agulhada aí não, hein? Pra cima. Tá? Pessoal, commodities, boi gordo. Chegou no topo, toma choque, né, pessoal? É um golfe de queda? É. Virou a média pra baixo? Sim. IFR já vem em região de queda? Sim. Se eu romper a mínima aqui, não é o ponto de venda e isso acionaria junto a esse estrutura de venda gráfico de 60 minutos. O milho. Tá no alvo? Check. Check. O ouro. Queda de 2%. Veio na cabeça do pivô. Talvez pegar os esquecidos? É possível. No gráfico de 60, parou exatamente na média de 80. O DI. O DI tá na mínima, né? Tá na mínima. Rompeu aquele fundo anterior ali e pancada pra baixo. Curva inteira pra baixo hoje. Agora falando das blue chips, pessoal. Ambev, pelo segundo dia consecutivo, tenta romper essa região de 14,48 e não consegue. No gráfico de 60 minutos, teve um trade espetacular aqui no gráfico de 15. Eu vou até colocar no gráfico de 15 aqui pra mim, mostrando os trades que deu pra vocês aqui. Bom, a nossa querida Ambev aqui. Deu um baita espelhamento do movimento anterior, veio buscar o alvo aqui no gráfico de 15 minutos e boa. Tá lá. Paradinha exatamente no alvo. Espetáculo, espetáculo, espetáculo. B3 SA bateu o 2618. Check. Coloca no bolso. E no gráfico de 15 minutos, deu um belíssimo de um ombro, cabeça, ombro aqui. Ombro, cabeça, ombro. Veio bonitão no alvo aqui. Também mandei lá no grupo do Telegram. Banco do Brasil, virou a média pra cima, mas tá de lado. Nada pra fazer. No gráfico de 60, muito menos. Bom, isso aqui remete a uma bandeira com a 200 aqui servindo como suporte. Sim, vamos ver amanhã como é que o ativo vai se comportar. Bradescão, Bradescão de lado. No gráfico de 60, não chegou a ativar trade. O que mais? Intermedica, 0,40 de alta, tá quase no alvo. Itaúsa, 2% de alta. Fechou bem, mas fechou abaixo das médias, né? Já no caso de Itaú, ele ganhou a média de 80, mas parou na média de 9. Fica de olho amanhã o que vai rolar. JBS também deu trade. Espelhamento no gráfico de 15 minutos. Olha lá, ó. Espelhamento bonito. Veio no gráfico ali, bonitão. Excelente. Magazine Luiza, 0,90 de alta. Fecha, maior fechamento da Magazine, né? É um hangman? É um hangman. Tá aí no gráfico de 60 minutos aqui, ficar de olho o que vai rolar amanhã. O que mais? Petro 3, devolveu firme aí. Tentou romper essa LTB e devolveu firme. Petro 4, Idem, né? Tentou romper e devolveu de forma sinistra. Suzano, Suzano, deixou o martelo, né? Na minha visão, amanhã, Suzano rompeu, é compra, stop na mínima. Aqui a estratégia a ser utilizada é o seguinte. Se romper essa máxima aqui, é comprar meio lote. Imagina, por exemplo, que você quer comprar, sei lá, mil ações. E aí, se você quer comprar mil ações, amanhã você compra 500 no rompimento da máxima. Não é sugestão ou indicação, estou falando um racional, tá? Você compra 500, alvo já no 40 reais. Esse stop aqui embaixo, stop ridiculamente barato, vai dar nem 3,5% de stop para alvo de 7,70. 2 para 1 de risco. E aí, bateu aqui, rompeu, teu alvo já é lá em cima e aí você pode entrar com mais metade da mão, tá? Então, bonito o movimento da Suzano. Estou de olho nela. Vale, vale. Perdeu aquele canalzinho lá, virou a média para baixo, volume crescente, tudo desceu forte aí. E provavelmente o ABV também, exatamente, o ABV também. E, meu, o esquema dela aqui é o seguinte. Deixa eu inserir a regra minha de coloração aqui, meu. Cadê? Pronto. 9. Aí, foi. Então, virou a média para baixo, meu. Seguinte, amanhã se perder, 9.1 de venda, confirmação de perda do canal, mais perda na média de 20. Gente, o ABV já está descendente. Então, fica de olho aí que pode dar 3 de bonita aí na Vale, hein, meu. Bonito. WEG, 4% de alta. Está imparável esse papel. Imparável. É um negócio espetacular, meu. E está indo, cara. Próximo alvo, R$55, tá? Maravilha. Falar das 10 mais, 10 menos do IBOV, se tiver repetido, a gente pula. Cirela. Cirela está lá, rompeu aquela região ali, 25 é o que chama, e depois 26,70. Eco rodovias. Negou o ombro, cabeça a ombro. Virou a média para cima, é um barra de ignição. É, o ABV para cima. Inclusive, o ABV já rompeu na cabeça do pivô. O volume crescente. O 60 minutos aqui está numa região de resistência. Excelente. Cogna, 5,5 de alta. Rompeu no A.1 de compra, mais o PC de compra que a gente já tinha apontado. A gente falou desse PC aqui, né, pessoal? Então, quem pegou ele aí já está com 5% de ganho. Agora, ficar de olho aqui nessa LTB, rompendo ela aqui, vai dar toda a pinta de mastro-bandeira. E aí, meu, tem espaço para andar lindo isso daqui. Cielo, 5% de alta. Foi lá bater aquela LTA que havia sido rompida. Agora, como região de resistência. E vamos ver amanhã como é que o ativo vai se comportar. CVC, 5% de alta. Rompeu aquela LTB. É uma barra de ignição. Não tanto porque o volume não é tão bonito. Mas, de fato, virou a média para cima. Se romper amanhã, não apontou de compra. E no gráfico de 60, tem algo lá no 19. Vale frisar que já tem ordem pendurada ali naquela região. Elete 3, 5,20 de alta. Rompeu a região de resistência. 37,12 é o que chama. Radial. Está rompendo uma região de congestão. 120 é o que chama. Via Varejo. Está ali na sua região de resistência. 16 reais. No gráfico de 15 minutos, inclusive, chegou a montar o ombro, o cabeçal, ombro, mas não acionou. E brigou firme aqui nessa LTA. Mais firme, bonito e está respeitando aí como pode. Então, bonito o movimento aí da nossa querida Via Varejo. Elete 6. Não rompeu o topo anterior, mas tem uma ordem carregadíssima aqui nessa região. Se romper, deve andar legal. MRV, 4% de alta. Está quase ali rompendo aquele topo anterior. E se romper, vai fazer um pivôzão bonito. Alvo lá em 20,87. Já tem até ordem pendurada lá nessa região. VEG, 3,91. Está chegando lá no alvo já. RENTE, 3,50. Está rompendo essa região de congestão ali. Nós temos aqui um ombro, uma cabeça e um ombro. Se romper esse 42,42, 44,83 é o que chama. Vale frisar que nos 60 minutos tentou 3 horas passar disso daqui e não conseguiu. Então, muito cuidado aí nesse ativo. BRK. BRK por hora, nada. Movimento corretivo normal. Falando das maiores baixas, IRBR, 7% de queda. IRBR é o seguinte, se ela perder 9,91, o inferno está aberto para ela. Essa é a verdade. No gráfico de 60 minutos não tem divergência. Ela continua em queda firme ali, mesmo no movimento esticado, mas continua. Paciência, nada para fazer. Deu trade ela hoje no gráfico de 10 minutos, na parte da tarde, mais ou menos. Ela deu aqui um pivôzinho. Fundo, topo, fundo. Rompeu, foi lá no alvo, que era justamente a média de 21 e arrefeceu. O que mais? BRF. BRF confirmando ali o ombro, cabeça a ombro com direito a pullback. Lindo movimento e no intraday também deu um lindo movimento. GGBR. Bateu na resistência, voltou a ficar de olho nela ainda, não virou as médias, então nada para fazer por enquanto. Gerdau metalúrgica, virou a média por sua vez, se romper a mínima 9.1, mas tem essas 200 aqui e esse monte ali por baixo, então cuidado. Para despar, rompeu a LTA com firmeza, volume alto, OBV para baixo. Vale frisar que o OBV já está perdendo todos esses fundos aqui. Então temos um 3 montanhas aqui? Temos. Amanhã se perder a mínima, 9.4 de venda, mais uma confirmação da perda de 20, mais uma confirmação da LTA? Sim, senhor. Seria interessante no 60 ela voltar na 200 para fazer um belíssimo pullback aí, né? Seria espetáculo. Vale, já falamos. Mara Frigg de lado, nada para fazer. Energiza de lado também, nada para fazer. Fechou na mínima, feio, né? JBS, também nada para fazer. Lojas Rennes, CSNA, nada. Bateu na 200, nada. Hypera. Está com todo jeito aqui de topo duplo, né? Agora é ver esse eixo aqui se vem. BPAC, 0x0. BPAC, BPAC deu um trade de manhã, foi bonito o trade dele. Está aqui, topo, fundo, topo e bateu alvo. Check, check. Está lá, alvo batido ali na finaleira do mercado, mas bateu. Tradezinho show ali, stop de 0,80, alvo de 1,80. 2 para 1 aí, intradê é sensacional, né? Então, maravilha. Sensacional. E está na LTA agora, agora é a briga do Titã aqui para ver se vai ou não vai, tá? E Embraer, que belo momento para passar um caminho na rua. Embraer está com cara de fazer pullback aqui exatamente no fundo anterior. Agora fica de olho aqui se vai segurar ou não, tá? E Qualicorp, para finalizar aqui. Está ali brigando. Meu, já tinha ativado o trade lá atrás, stop de quem entrou, está lá. Teve nova entrada aqui no 200 e boa, toca o baile. Agora as small caps. Menores baixas, igual já falamos. Ômega, bateu alvo, check, né? Coloca no bolso. Isso aqui é um belo motivo para você sair. Bateu alvo, estava até marcado aqui desde lá de trás. Desde lá de trás estava marcado. Meu, isso aqui é um dark cloud, tá? Fechou, inclusive, abaixo dos topos anteriores. E se romper essa mínima aqui, chama a venda. Então, pior no bolso é bom e boa. Prio, 2,5 de queda. Tentou romper a resistência, não rompeu. Inclusive, bateu nessa LTA como resistência e fechou na mínima. 9,1 de venda amanhã se perder essa mínima aí, tá? Bifão. Também nada, está de lado. BKBR. Fez o movimento, voltou firme. É um gift, é um gift, pessoal. Se eu romper essa máxima aqui, tem espaço para andar, tá? Maiores altas agora. Miau, 14% de alta. Pancada. Barra de ignição violenta. É também um power breakout. E, cara, a real é o seguinte. Se ele rompe essa máxima aqui, esse cara projeta em R$6,00. Ponto. JSLG. Ó, rompeu, hein? Rompeu ali. E, meu, projeta esse ativo aí, hein? R$3,158. Gafisa. Rompeu 50%, R$7,46 é o que chama. JHSF, é 11% de alta. Rompeu a região de congestão, R$8,04 é o alvo. BID 11, 10%, rompeu R$161,00. Viu? Não rompeu a mínima de ontem. Então, não deu saída pesada, Twizy Button de ontem. Está vendo? Disciplina. E aí, próximo alvo, R$200,00 ali. Movida. Rompeu forte o R$200,00 ali. Uma congestão pesada. E se romper aquele topo ali, deve andar legal. Setor de construção hoje, brilhando aí, hein? E a Mills, 9% de alta. Mills ali, 9% de alta. Vamos ver qual vai ser o alvo dela. Se ela rompe esse topinho aqui, ela já tem alvo ali nos R$6,57. Te cadastra nos 60 minutos, tá? Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais. Vamos aumentar a audiência aí do canal. Curte o vídeo aí. Isso ajuda o YouTube a distribuir os vídeos para a galera. Para você não custa tanto, mas com certeza ajuda a esse conteúdo a chegar a mais pessoas que vão ver muito sentido e serem amplamente ajudadas por esse conteúdo, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira e quinta-feira para todo mundo. E vamos que vamos, time. Lembrando, pessoal, amanhã tem um monte de dado lá nos Estados Unidos. Então, dia das bruxas, hein? Cuidado. Um abraço.